Não é difícil encontrar alguém que já tenha sido assaltado. A Napa está uma cidade perigosa. Já foi uma cidade calma, mas hoje em dia você não está podendo mais não. A gente está vivendo preso e os bandidos estão soltos. A gente não pode levar filho para a escola tranquilo, não pode comprar nada tranquilo, andar com dinheiro tranquilo. Está difícil. Você sai de casa, você pensa assim, meu Deus, será que volto para casa? Está difícil. Um dos alvos preferidos dos bandidos são os postos de combustíveis. Este aqui, em Anápolis, só no mês passado foi roubado cinco vezes. Assaltos por aqui viraram rotina. E olha só, dos cinco assaltos do mês passado, quatro foram feitos por um mesmo bandido. Tá fácil para bandidagem, hein? A ousadia é demais. O posto fica bem na região central da cidade, onde o movimento é grande praticamente o dia todo. Os vídeos registrados pelas câmeras de segurança do local mostram a tranquilidade com que eles agem. Parece coisa que se faz todo dia. Profissionais do crime. Vêm de cara limpa. Provavelmente sabem que a punição dificilmente chega. Ele desce da moto, com calma, faz o limpa geral e vai embora. O funcionário, que não quis se identificar, conta que desse jeito o bandido formou até um salário no fim do mês. Só nesse posto, esse mês, ele já deu um prejuízo de quase cinco mil reais. As forças de segurança se empenham, mas é muito bandido para pouca polícia. Agradeço aí o pessoal da CPE, o pessoal do batalhão da regional aqui. O pessoal também da Agiro, de Goiânia, também tem nos auxiliado muito nessa questão. E a nossa esperança é que esse marginal pague por essas atitudes que ele vem cometendo aí. Quem trabalha, vive com medo. É difícil arrumar funcionário. O funcionário entra, não quer ficar devido ao medo de estar exposto. E às vezes o cara chega, a gente não sabe qual é a intenção dele. Às vezes pode acabar acontecendo uma tragédia e é óbvio que é isso que a gente não quer. Obrigado.